Eu e ela na beira do mar, rolando o canki, ouvindo o funk E o codinome na cama tá Eu e ela na beira do mar, rolando o canki, ouvindo o funk Consequentemente uma vontade nela sobe, e o codinome na cama tá Peço pra tu ficar mais um pouco, mas o tempo é muito pouco Mesmo assim não impede da gente se amar Imagina nós em Ilha Bela, ouvindo o funk e uma ceba Tipo uma cena de filme pra fechar Sei que sou neguinho favelado, moro apenas em um barraco E a sua família não quer me aceitar Mas sempre foi gente contra o mundo E a melhora da manhã pode chegar Mas sempre foi gente contra o mundo E a melhora da manhã pode chegar Eu e ela na favela sempre foi de fechar Pega a vela e observa nosso amor pelo ar Eu e ela na favela sempre foi de fechar Pega a vela e observa nosso amor pelo ar Nosso amor pelo ar Eu e ela na beira do mar, rolando o canki, ouvindo o funk E o codinome na cama tá Peço pra tu ficar mais um pouco, mas o tempo é muito pouco Mesmo assim não impede da gente se amar Imagina nós em Ilha Bela, ouvindo o funk e uma ceba Tipo uma cena de filme pra fechar Sei que sou neguinho favelado, moro apenas em um barraco E a sua família não quer me aceitar Mas sempre foi gente contra o mundo E a melhora da manhã pode chegar Mas sempre foi gente contra o mundo E a melhora da manhã pode chegar Eu e ela na favela sempre foi de fechar Pega a vela e observa nosso amor pelo ar Eu e ela na favela sempre foi de fechar Pega a vela e observa nosso amor pelo ar Nosso amor pelo ar Nosso amor pelo ar Pega a vela e observa nosso amor pelo ar Tchau, tchau.